Karaokê, sala de jogos e boliche, é claro, você encontra aqui no Hobby Boliche. E aqui a diversão é garantida. Venha fazer o seu aniversário, a sua confraternização, o seu happy hour aqui no Hobby Boliche. E sempre tem promoção. Toda terça, a cada uma hora que você joga, você ganha quatro cervejas ou quatro latas de refrigerante. E de quinta tem promoção também. Quinta-feira, a cada uma hora que você joga, você ganha ou uma porção de pastel ou uma porção de batata frita. Então presta atenção, terça e quinta, promoções imperdíveis aqui no Hobby Boliche. Um cardápio todo especial para você. E presta atenção também que o shopping, ele fecha às 10. Mas o Hobby Boliche não. A partir das 10, você quer vir aqui? É só entrar pela rua lateral do shopping, a rua Francisco Matarazzo. Muita diversão para você e toda a sua família aqui no Hobby Boliche. O endereço para você é Shopping Boulevard Nações, Piso L3. O telefone é o 3233-7406. Hobby Boliche, muita diversão para você e sua família.